Na BR-259, quase 40 barras de maconha foram apreendidas no perímetro urbano da rodovia em Governador Valadares. O entorpecente estava escondido em um carro e o motorista furou o bloqueio policial tentando fugir. Mas ele foi preso com o auxílio do helicóptero Pegasus. Dentro do carro, os militares localizaram o fardo plástico, um saco com 38 barras de substância semelhante à maconha e uma pedra enorme de substância semelhante à crack. Durante uma operação policial realizada neste trecho do anel rodoviário entre as BR-116 e 259, em Governador Valadares, a Polícia Militar Rodoviária sinalizou a ordem de parada para o motorista naquele trecho. O condutor não obedeceu o comando, foi perseguido pela viatura por mais de um quilômetro até ser alcançado naquela rotatória de acesso ao bairro Cidade Nova. Ele empreendeu fuga furando o bloqueio, a blitz policial. Nesse inteirinho, os militares embarcaram na viatura e iniciaram a perseguição policial. Ele foi sentido a imoré, só que durante um quilômetro mais para frente do local onde estava sendo realizada a blitz, ele deu uma espécie de cavalinho de pau para poder pegar, retornando no sentido Valadares. Nesse inteirinho também nós tivemos que fazer uma manobra arriscada, brusca, para poder não perdê-lo de vista. Quando estava aproximando do perímetro urbano, já dentro ainda da BR-259, foi feito o acionamento do cerco de bloqueio policial por meio do COPOM. Foi necessário acionar o reforço da aeronave Pegasus da Polícia Militar, que estava posicionada estrategicamente no quilômetro 165 da BR-259. O homem de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito. Esta é a segunda grande apreensão realizada durante a Operação Corpus Christi. Na última quarta-feira, um ônibus interestadual foi abordado e uma mala com 23 barras de maconha foi apreendida no bagageiro do veículo. Na oportunidade, um homem de 31 anos foi preso. A Operação Corpus Christi continua com foco na prevenção aos acidentes automobilísticos, em razão do grande fluxo de veículos que transitam nas nossas rodovias. Mas, obviamente, a gente não perde de vista o combate à criminalidade. Fizemos a apreensão de 23 barras de substância análoga à maconha, hoje mais 38, demonstrando a atuação eficaz da Polícia Militar Rodoviária no combate à criminalidade. Fizemos a apreensão eficaz da Polícia Militar Rodoviária no combate à criminalidade.